Chegou a hora de vacinar os idosos de São Paulo. Oito de fevereiro começa a vacinação de quem tem noventa anos ou mais. Dia quinze é a vez de quem tem oitenta e cinco anos ou mais. Em breve todos seremos vacinados. Até lá evite aglomerações, use máscara. A vacina é do Butantan e se é do Butantan, pode confiar. É do Butantan, é de São Paulo, é do Brasil. Governo de São Paulo, estado de respeito.